Olá Finalmente chegou o dia de eu conhecer alguma coisa de Sally Rooney Gente, eu ouço falar dessa autora em todo canto dessa internet Possível onde você possa ter um conteúdo ou qualquer coisa envolvendo livros Sério, em todo lugar eu ouço falar de Sally Rooney E eu já tive várias impressões diferentes sobre essa autora De gente que ama e recomenda todos os livros dela De gente que não curte, não consegue ir adiante Sabe, a escrita da autora não bate, não dá muito certo E ela é uma autora, pra você que não conhece, né, Sally Rooney, essa moça aqui Ela é irlandesa e ela é uma jovem, ela é uma autora jovem Ela tem acho que 30 anos só E ela se destacou muito recentemente pelo segundo livro que ela lançou Que foi o Pessoas Normais Antes disso ela tinha publicado o Conversas Entre Amigos Esse primeiro livro dela só foi sair aqui no Brasil Depois que Pessoas Normais fez certo sucesso Se eu me lembro bem foi esse a ordem de lançamentos aqui no Brasil, né Primeiro veio Pessoas Normais, depois veio Conversas Entre Amigos E agora, recentemente, no ano passado, saiu o Belo Mundo Onde Você Está Então são três livros que ela tem aí publicado já E o grande sucesso dela, Pessoas Normais, eu não li ainda E é um livro que realmente divide muitas opiniões Eu vi muitas pessoas que amam, eu vi muitas pessoas que não suportam essa história Não suportam as personagens Mas é inegável que a autora faz muito sucesso Ela conquista muitos leitores Seja gente que vai conhecer pra se posicionar, pra saber se gosta ou se não gosta Enfim, eu sou uma pessoa muito curiosa nesse sentido Porque quando eu vejo um livro ou um autor específico, né No caso aqui, uma autora que divide opiniões das pessoas Eu fico muito curiosa pra entender por que esse efeito de divisor de águas ali acontece, né Com determinadas obras literárias ou até mesmo autores ou autoras Então isso me instiga a curiosidade de conhecer algo dessa pessoa em específico Ou algum livro específico No caso da Sally Rooney, eu sempre fiquei meio assim, né Por causa justamente dessa divisão aí de opiniões Mas no final do ano passado, eu publiquei aqui no canal um vídeo com as minhas 12 leituras pra 2022, né Eu chamei duas pessoas pra me ajudarem a escolher Uma delas foi a Ana Manita E o outro, né, outra pessoa que eu convidei pra me ajudar a escolher as minhas leituras pra esse ano Foi o Lucas Barros Cada um dos dois me escolheu quatro livros, né, pra eu ler nesse ano E um dos livros que o Lucas Barros escolheu foi o Pessoas Normais Que é inclusive um dos livros favoritos da vida dele E ele já tá aqui no meu Kindle, né Eu já tenho esse livro aqui há algum tempo Só tô esperando mesmo o momento de pegar esse livro pra ler Mas esse vídeo aqui é pra falar, né, com vocês Dividi as minhas experiências de leitura Do outro livro dela, que foi o livro mais recentemente publicado Que é O Belo Mundo Onde Você Está Por isso inclusive a capa tá aqui no meu Kindle Porque eu já comecei a leitura desse livro E esse aqui foi um lançamento recente da autora Como eu falei já aqui no começo do vídeo Mas esse foi um livro que até mesmo os fãs da autora não curtiram tanto assim A galera gostou, mas não foi assim Pelo que eu vi, né, das opiniões Não foi nada próximo do que Pessoas Normais foi Então eu pensei, bom, vou pegar um livro da autora que é menos hypado E esse aqui já tava em promoção Ele entrou em promoção na Amazon Então eu já aproveitei e fiz a aquisição desse livro Inclusive, no momento em que eu gravo esse vídeo Esse e-book também tá em oferta Vou deixar o link aqui embaixo se você tiver curiosidade Agora por causa do dia do livro, né, o dia internacional do livro Tem vários e-books disponíveis na Amazon Com preços bem abaixo, assim, do normal Inclusive, eu vou deixar aqui o convite pra você entrar lá No canal de novidades do Telegram Que é onde eu divulgo essas promoções Vou deixar o link aqui embaixo também Lá eu já divulguei tanto esse livro, né O Belo Mundo Onde Você Está Quanto outros que também entraram em promoção Então se você tiver interesse, curiosidade O link vai estar aqui embaixo Bom, quase 5 minutos só pra fazer a introdução desse vídeo Se você não me conhece, meu nome é Renieri Eu estou aqui neste canal pra falar sobre livros Se você gosta dessa temática Se você curte esse tipo de conteúdo Já deixa seu curtir aqui embaixo Se inscreve se ainda não estiver inscrito ou inscrito Vai ser muito bem-vindo e muito bem-vinda E é claro, ativa o sininho pra você receber as notificações De próximos vídeos E aproveita aí pra fazer uma maratona dos outros vídeos Que já saíram aqui no canal Porque tem muita coisa legal Muita recomendação incrível pra vocês E também convido você que ainda não me segue Pra me seguir nas demais redes sociais Os links vão estar aqui embaixo também Assim como outros links úteis Como, por exemplo, o link de compra do livro de hoje Bom, vamos lá então falar sobre esse livro Que eu ainda não acabei Esse vídeo aqui vai ser dividido em duas partes Agora eu vou falar sobre a primeira metade do livro Porque eu acabei de chegar em 50% dessa leitura E depois eu vou voltar aqui no outro take Pra poder fazer essa atualização de fechamento da leitura Bom, eu comecei esse livro numa viagem Eu fiz uma viagem agora no feriado de Páscoa Junto com meu marido e minha cunhada Eu tinha recém terminado um livro aqui no Kindle Então eu acabei um livro Viagem de carro muito longa Eu acabei um livro e eu fiquei Vou começar outro Então eu acabei escolhendo esse aqui O Belo Mundo Onde Você Está Que inclusive eu acho muito curioso Não muito curioso, né? Esse aqui é proposital Mas olha, o título é bem menor que o nome da autora Pra você ver o quão influente ela já se tornou, né? O quão importante o nome dela Já tá aí, né? No meio literário Porque o próprio nome dela é maior do que o título do livro O título na verdade nem importa tanto assim O que importa é você saber que esse é um livro da Sally Rooney Enfim, eu comecei esse livro Eu li 20% dele muito rápido E daí, depois que a gente voltou aqui pra Londrina Eu terminei os outros 30% E agora eu tô aqui na metade do livro E vamos lá, né? Esse livro ele foca em 4 personagens principais Eu diria que 2 Na verdade 3, assim São realmente o foco da história E tem uma outra personagem, né? Um outro personagem masculino aqui Ele faz parte da história com um certo protagonismo Mas não tanto quanto os demais Pelo menos é isso que eu senti até o momento 3 desses personagens que eu considero aí Que são meio que os principais dessa história São amigos de infância Basicamente cresceram juntas Então aí a gente tem as duas meninas Que são a Alice e a Aileen As duas estudaram juntas Meio que fizeram faculdade juntas E moraram também juntas por algum tempo A Alice, ela é uma autora Que depois que publicou o segundo livro dela Ela realmente estourou Ficou muito famosa, muito conhecida Tá recebendo super bem Tá realmente tendo uma carreira muito bem sucedida Financeiramente falando Mas agora ela tá também tendo que lidar Não só com essa vida nova dela Envolvendo a sua carreira de escritora Como também lidar com certos sentimentos E questões psicológicas Que ela já trazia, né? Desde, enfim, né? O seu crescimento ali A sua adolescência, a sua infância, enfim Coisas que vieram com o passar dos anos, né? E foram transformando ela E que é aquela coisa, né? Que vai acumulando, acumulando Coisas que vão acontecendo na sua vida Que com o passar do tempo Vai culminando em uma coisa maior Que a pessoa precisa lidar E precisa aprender, né? Como superar Saber viver com aquilo que ela tá realmente passando ali Mentalmente falando Por outro lado, a gente tem a Aileen Que é uma amiga também de infância dela Que também tem certos problemas Digamos assim, de autoestima E até mesmo problemas psicológicos Assim, sabe? Certos conflitos que ela carrega ali Desde a infância Ela é a irmã mais nova De duas filhas Ela não tem um relacionamento Exatamente saudável, né? Com a família Essas personagens como um todo Eu acho que tem até um relacionamento Bem afastado, assim, das famílias Então, acho que por isso justamente Elas acabam se aproximando muito, né? E tendo suporte uma com a outra Enfim, enquanto uma delas Que é a Alice Tá tendo uma vida muito bem sucedida A Aileen, por outro lado Não tá indo pelo mesmo caminho Ela trabalha numa revista literária Na qual ela não é muito feliz, sabe? Não é um emprego que realmente faz Com que ela se sinta completa E realizada ali profissionalmente Também tem a questão financeira Que acaba não sendo, né? Muito bem paga, digamos assim Não é uma carreira que Ela se sente bem remunerada E a gente também tem ali O Simon Que é um outro amigo delas de infância Que cresceu com elas ali na cidade E que elas sempre tiveram Uma relação muito próxima Mas ele e a Aileen, particularmente Eles dividem uma amizade Ainda mais próxima Que a gente tem, digamos assim Uma amizade colorida Vamos colocar, né? Que em alguns momentos Eles acabam tendo Um relacionamento que vai além da amizade Relacionamento sexual Enfim A gente vai ter várias cenas Inclusive dos dois juntos Trocando confidências E é um relacionamento muito gostoso A gente percebe que eles são Muito confortáveis um com o outro, né? Eles se sentem confortáveis Na presença um do outro E é uma relação muito legal De acompanhar E um outro personagem masculino Que também tem destaque aí na história Mas eu diria que não tanto Quanto as demais personagens É o Félix Que é um rapaz Que a Alice Acaba conhecendo pelo Tinder Eles acabam se aproximando Eles não tem muito Um relacionamento romântico A princípio Mas eles mantém contato E acabam dividindo, né? Certas confidências também Um com o outro Acaba surgindo uma amizade Um tanto fora do comum Digamos assim E eles acabam se aproximando, né? Não pelo propósito, digamos Que o aplicativo traz Que é desse relacionamento Romântico, né? Amoroso Ou então sexual A narrativa do livro Então foca Nas personagens femininas Principalmente Em terceira pessoa Então a gente tem uma narrativa Que vai focar mais Na vida das duas E em como elas estão lidando Com esses rapazes E a gente também tem ali Essas narrativas sendo intercaladas Por trocas de e-mails, né? Atualizando ali sobre as suas vidas Sobre o que tem acontecido E são textos, assim E-mails que não somente atualizam Uma outra Daquilo que está acontecendo Na vida delas Como também Em alguns momentos Se aprofundam um pouco mais Em questões, digamos Mais filosóficas Que elas estão pensando E lidando E refletindo ali na vida No momento E esses e-mails Inclusive tem alguns Algumas partes Que são realmente muito profundas Assim E foram partes Das que eu mais marquei Ao longo da leitura Que, enfim, né? São reflexões Sentimentos E, não sei Divagações Que as pessoas têm Sobre aquilo Que elas estão vivendo Na vida delas Que em alguns momentos Dependendo da sua vida Do seu contexto de vida É claro, você pode se identificar Ou você pode simplesmente Achar interessante Eu marquei, inclusive Várias vezes aqui No meu Kindle Enquanto eu marcava Eu fazia uma nota Tipo, pensamento interessante Reflexão, tipo, diferente Forma legal de pensar Porque realmente A autora traz, assim Intrínseco nesses textos Algumas Algumas passagens Que realmente Botam a gente Para pensar Isso é de longe Que eu estou achando Mais legal dessa história Porque até o momento É uma história Que não acontece muita coisa E eu já vi falarem isso Inclusive sobre os livros Da Sally Rooney Que são livros Que não têm Grandes acontecimentos São histórias Na verdade De pessoas normais Pessoas que Estão vivendo Uma vida cotidiana Lidando com sentimentos Lidando com frustrações Lidando com, sabe? O cotidiano mesmo Mas muito daquilo Que a gente vê No nosso cotidiano Da atualidade, sabe? Essa questão Das redes sociais A questão dos problemas Psicológicos A questão da autocobrança De se autodescobrir Também aí no processo De viver De se questionar muito Em vários momentos Sobre qual que é O nosso espaço no mundo O que a gente veio fazer aqui Enfim Eu vejo muito disso Nas personagens Eu vejo muito Desses questionamentos Muitos questionamentos Inclusive sociais Religiosos, sabe? De se identificar também Dentro de alguma crença Ou então dentro de Não sei O espectro da sexualidade Elas questionam um pouco, sabe? Sobre essa ideia De como será que funciona A sexualidade comigo Esse tipo de coisa, sabe? Então assim, gente Eu tô achando interessante Eu tô sentindo Que é uma leitura muito fluida Pra mim tá funcionando muito bem Eu tô realmente assim Mergulhando na história E quando eu vejo Eu já li 10% do livro E nem vi o tempo passar Talvez isso tenha a ver Com o fato de ser no e-book Pode ser que sim Mas eu sinto que a autora Tem uma narrativa Uma escrita Que funciona comigo Que tá me prendendo Vale ressaltar Que a autora Ela não faz distinção De diálogo E com isso eu quero dizer Que quando tem diálogo Não existe travessão Não existe aspas É um texto corrido Em que a gente vai entendendo Ali com a própria escrita Da autora Quando um personagem Tá dialogando com o outro Quando tá realmente Acontecendo essa troca Porque marcação de diálogo Realmente não existe E é uma característica Da escrita da autora Que eu já percebi Que acontece desde o começo Do livro Então assim Para uma primeira Um primeiro contato Com Sally Rooney Eu tô surpresa Eu tô feliz Que tá funcionando comigo Que tá dando certo Que eu tô curtindo a leitura Mas é aquilo né Eu só li 50% do livro Até o momento Mas também vale ressaltar O que eu já falei antes né É um livro que não acontece Muita coisa Que não tem Assim Não tem nada Até o momento Que me faça criar expectativa Para que alguma coisa grande Aconteça no futuro Sabe A gente só tá realmente Acompanhando a rotina Dessas pessoas Eu não consigo ter agora Nenhuma expectativa Do que vai acontecer Para o final do livro Na verdade Não faço a menor ideia Porque realmente Não tem nada muito Encaminhando para um crescente Sabe No final da história Então eu tô realmente assim Preparada Esperando qualquer coisa Sabe Tô esperando realmente Que qualquer coisa Vai acontecer Mas Enfim Eu ainda preciso terminar o livro Para poder dar um veredito final Falar o que eu achei Da história como um todo Mas como um primeiro Um primeiro contato com a autora Tá sendo positivo Eu tô gostando da leitura Tá sendo bastante válida Eu tô fazendo várias reflexões Como eu comentei com vocês E É isso gente Não sei se Quando eu ler Pessoas Normais Se eu vou gostar mais Do que Belo Mundo Onde você está Mas No momento Por enquanto Tá sendo uma boa leitura Pra mim Mas se fosse pra eu tecer Um julgamento do livro Pelos primeiros 50% Da história Eu diria que é uma boa leitura Que eu recomendo Porque Essa primeira parte Realmente voou pra mim E eu realmente consegui Ficar instigada Pela história Mesmo sem a autora Trazer nada de novo Nada de grandioso Nada de surpreendente O que pra mim Quer dizer muito Sabe Quer dizer muito Da habilidade dela Enquanto autora Porque ela tá me fazendo Ficar presa numa história Sem que eu espere por nada Sabe Ela não tá me entregando Nada que me deixe Instigada Pro desfecho do livro E isso tá dizendo muito Pra mim a respeito dela Então é isso gente Eu vou finalizar A leitura E daí o próximo take Vai ser Fechando aí o vlog Não é bem o vlog Fechando esse vídeo Fechando essa minha Primeira impressão Com Sally Rooney E vale lembrar Eu esqueci de comentar Gente Mas esse livro Ele ganhou Uma categoria Do Goodreads Choice Awards Do ano passado Eu acho que foi de melhor romance Alguma coisa assim Eu vou deixar aqui na tela A categoria que ele ganhou Mas esse livro É um dos livros Do meu projeto pessoal De leitura De ler Os livros vencedores De algumas categorias Do Goodreads Choice Awards Do ano passado Eu já li O The Last Thing You Told Me Que veio aqui pro Brasil Pela Intrínseca Então eu vou deixar aqui embaixo Também o link Desse meu primeiro vídeo Com essas minhas primeiras impressões Dessa leitura E esse aqui tá sendo então A segunda leitura Desse projetinho aí pessoal E é isso Eu volto depois Pra atualizar vocês Torcendo pra que Seja um saldo positivo Oi gente Tô de volta Agora com O livro completamente finalizado Eu terminei então A leitura de Belo Mundo Onde você está Na quinta ou sexta-feira passada Hoje é segunda-feira Eu tive um final de semana Meio movimentado Então eu não tive nem muito tempo Assim de sentar E finalizar aqui esse vídeo Da minha primeira leitura De Sally Rooney Então vamos lá Falar sobre essa segunda metade Do livro Que vou ser muito sincera De coração Pra mim Deu uma caída O livro Ele seguiu sendo Uma leitura bem instigante E bem fluida Foi uma leitura rápida E eu continuei Com aquele sentimento De que Mesmo não tendo Grandes expectativas Pra segunda metade Do livro A autora ainda assim Prendeu a minha atenção Me fez ficar curiosa E querer saber O que iria acontecer No final da história Com esses quatro personagens Desse livro Então sim Continuei o livro Bem interessada No que iria acontecer A seguir A gente tem ali Um momento do livro Em que esses quatro personagens Vão se reunir A gente vai ver eles Coexistindo No mesmo espaço Então nesse momento Em que todos eles Estão no mesmo ambiente Convivendo A gente não tem mais Aquela troca de e-mails Entre as amigas Isso foi o motivo De a segunda metade Do livro Não ter sido tão boa Não sei Talvez Mas o que me incomodou Um pouco Nessa segunda metade Do livro Foi que Quando esses personagens Se encontram Eles vão precisar lidar Com situações Ali cara a cara A gente tem Essas duas melhores amigas De longa data Que tem situações Ali ainda Que incomodam Uma na outra Elas dividem Um passado Muito longo Elas tem uma amizade De realmente muito tempo Então existem coisas No passado Das duas Que enfim Aconteceu Mas que deixou pra lá A vida que segue E elas continuaram Com a amizade Continuaram vivendo Apesar disso Que aconteceu Mas em algum momento A gente vai ver isso Surgindo de novo Sabe Essa questão Mal resolvida Entre as duas E a gente vai entender Ali um pouco Do que aconteceu No passado Mas ao mesmo tempo A autora Ela não deixa Tudo 100% explicado Por exemplo Existe um desses personagens Que passou um tempo No hospital A gente não sabe Exatamente o porquê Ela explica Assim meio por alto Meio por cima O que aconteceu com ela Mas a gente não tem Muitos detalhes Com relação a isso A gente só sabe Que foi um período Que essa pessoa Passou no hospital E que foi muito difícil Pra ela E esse evento Esse acontecimento De essa pessoa Ter ido pro hospital Foi algo que mudou Então aí Um pouco a dinâmica Do relacionamento De amizade Entre as duas E em algum momento A gente vai ver Isso vindo à tona Com aquela questão Que a autora Eu acho que traz Muito bem Nesse caso Que é a parte Da expectativa Que muitas vezes A gente cria Com relação a outra pessoa A gente espera Que certa pessoa Tenha certa atitude Ou tenha certa Digamos assim Preocupação Ou até mesmo Certa Não sei Que a pessoa Aja diferente Sabe Do que ela está agindo Porque é a nossa expectativa E quando a nossa expectativa Não é suprida Quando ela não é atendida A gente acaba se frustrando Com relação ao outro E isso a autora Deixa muito claro Nessa parte do livro Com essa Digamos Desavença Que acontece Mas ao mesmo tempo Eu senti que não foi Totalmente aprofundado Sabe Ficou uma coisa Meio na superfície Como eu falei também No começo do vídeo A gente tem Essas dinâmicas De casais Que cada uma Das amigas Se relaciona Com uma pessoa Da sua própria vida Individualmente Então a gente tem A Aileen Que tem esse relacionamento De vai e volta Com o Simon Que é um amigo De infância A gente vai entender Um pouco melhor Do porquê disso E nisso a autora Também trabalha Um pouco mais Das questões De insegurança E até mesmo De, não sei Talvez Medo Irracional Que uma pessoa Tem de se entregar Completamente Ou muitas vezes De acreditar também Que não é suficiente Para outra pessoa Por causa de questões Próprias De si mesmo E a autora Também traz isso Um pouco na história Mas eu também senti Que não foi tão aprofundado Assim ao longo da leitura Eu gostaria de ter visto Um pouco mais Também com o outro casal A gente tem também Algumas problemáticas Que são desenvolvidas Ao longo da leitura E eu confesso Que o final Do livro Não me agradou Completamente Com o desfecho Sabe Dos casais Digamos assim Talvez de um deles Mas do outro Eu não gostei Tanto assim De como foi Concluído Talvez pelo comportamento De um dos personagens Ali que pra mim Ao longo da leitura Eu não tava curtindo muito E chegou no final do livro Teve um acontecimento Que não me agradou 100% Então eu diria Que essa segunda metade Do livro Não fechou A história Completamente Pra mim No sentido de Me fazer amar o livro Como um todo Eu gostei da leitura Eu gostei desse meu Primeiro contato Com a autora Gostei de conhecer A escrita dela Gostei das coisas Que ela traz ali Intrínsecas A leitura Sabe Os temas Os assuntos E até mesmo Aqueles que ela traz Do meu ponto de vista Meio superficialmente Servem pra trazer Certa discussão Certa reflexão Enquanto você tá fazendo a leitura Então não foi uma leitura ruim Mas também não foi uma leitura Maravilhosa Então eu acho que Eu vou ficar aqui Mais ou menos Nas quatro estrelas Pra esse livro E vou seguir sim Em algum momento Ainda esse ano Pra ler O Pessoas Normais Que é o livro da autora Que é o mais conhecido E é o que as pessoas Mais comentam E ainda assim Com aquele pezinho Atrás de Tem muita gente que ama Tem muita gente que detesta Mas Depois de atir Essa primeira experiência Com a autora Eu fiquei ainda mais curiosa Pra conhecer esse livro Mais famoso dela Então é isso Gente Esse então aqui É o segundo vídeo Desse meu projeto de leitura De livros Do Goodreads Choice Awards Do ano passado Se você gostou Desse vídeo Comenta aqui embaixo O que você achou Comenta aqui Se você já leu esse livro O que você achou Da leitura Ou se você Recomenda um outro livro Da Sally Rooney Comenta aqui embaixo Que eu vou adorar saber Eu vou finalizar o vídeo Agradecendo aos apoiadores Do Catarse Por todo apoio de sempre Gente Muito obrigada por tudo A gente se vê no próximo vídeo Então um beijo grande E até lá Tchau 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 Tchau